Mas um novo capítulo da história de terror do 50-50 foi lançado e parece que finalmente chegou ao fim. Oi, amados! Eu sou a Adria e esse canal é o C-Pop, onde você sabe tudo sobre o mundo do K-Pop e sobre o consciente asiático. Amados, o vídeo vai estar nesse formato diferente porque eu não conseguiria gravar ele e talvez o próximo vídeo vai estar dessa mesma forma. Mas enfim, esse vídeo é pra falar sobre esse possível fim da Guerra das Garotas do 50-50 com a Tract. Até porque em apenas uma semana nós tivemos notícias super bombásticas no caso delas, mas eu só vou falar um pouquinho do que aconteceu, dar uma pincelada pra vocês entenderem, pra então dar minha opinião, até porque eu quis gravar esse vídeo exatamente pra dar minha opinião sobre isso, sobre o que eu acho que irá acontecer com as meninas e até sobre como será o futuro delas daqui pra frente. Mas antes, claro, de eu começar a falar tudo o que eu acho pra vocês, eu quero pedir pra você que não é inscrito, inscreva-se e torne-se um amado, até porque só falta você, pra completar essa comunidade maravilhosa aqui no YouTube. Aproveita, deixa o like se você gostou do conteúdo e comenta aí o que você acha de como será o futuro das meninas daqui pra frente. Vamos começar pelo que aconteceu na semana passada. Nós tivemos a notícia de que a Kena, uma das integrantes, havia desistido do processo que ela estava tendo contra a Tract pra revogar o contrato dela, e do nada ela abriu mão disso e logo em seguida expôs todo o lado dela e das garotas para a Dispatch. E as meninas, da noite pro dia, foram de ingratas para as vítimas da história, o que, claro, foi ótimo pra imagem delas, até porque as meninas sofreram bastante com essa polêmica. E resumindo o que aconteceu, o que ela falou pra Dispatch, é que a The Givers, que era outra empresa que cuidava do grupo, meio que fez a cabeça das meninas e dos pais delas, falando que a Tract estava falida e que as meninas nunca teriam lucro da canção viral delas, e que a empresa também havia negado grandes propostas de produtoras grandes e muitas outras coisas, a The Givers fez com que as meninas começassem realmente a pensar em processar a empresa, e depois, quando elas abriram esse processo, eles acabaram deixando elas de mão. Eles não deram nenhum suporte do que eles falaram que iria dar nesse processo. Então, eles só fizeram mesmo pegar as meninas, que estavam, de certa forma, em uma boa situação, e colocar no olho do furacão e sair, simplesmente isso. Além disso, a Kena falou que a The Givers falsificou alguns documentos delas e até a assinatura da própria Kena. E parece, amados, que no final, o verdadeiro vilão acabou sendo a própria The Givers, né? A empresa que as meninas tanto defenderam. E a Kena, claramente cansada disso tudo, até porque elas eram muito mal faladas na Coreia, elas realmente ganharam esse título de ingratas, porque a Attractive veio a público, falando que eles haviam se esforçado bastante, que ele havia desembolsado os rios de dinheiro para promover as meninas, para debutar as meninas. Então, elas se tornaram as ingratas, sabe? E todos acabaram mesmo ficando ao lado da Attractive, né? Eles acreditavam que a Attractive, que era uma boa empresa, que as meninas estavam sendo ingratas, e elas ficaram conhecidas como isso. E, claro, que toda essa pressão da polêmica e também de como elas estavam sendo conhecidas acaba prejudicando o mesmo psicológico da pessoa. E a Kena, provavelmente já cansada disso tudo, decidiu voltar para a Attractive e cancelar o processo contra a empresa. Mas uma coisa super engraçada é que a semana acabou de iniciar e já tivemos notícia da Attractive falando que eles iriam cancelar o contrato das outras três integrantes. E eu não sei se eu fico feliz ou triste com essa notícia, porque, por um lado, as meninas, elas conseguiram o que queriam, mesmo que elas tenham sido vítimas disso tudo, né? Elas tenham sido instigadas a fazer isso tudo. Mas a Kena, ela vai continuar na empresa, e eu fico pensando se ela está feliz com essa decisão. Até porque, agora, só ela vai estar presa a um contrato. E, claro, né, amados? Eu fico feliz que as meninas tenham conseguido o que elas queriam, até porque essa polêmica mexeu bastante com a imagem delas e, provavelmente, com a saúde mental mesmo. E, talvez, continuando a empresa não seja a melhor opção. Mas eu fico pensando se a Kena se arrependeu disso. Porque, talvez, se ela tivesse exposto a versão delas antes, para a despete, antes dela concordar em voltar para a empresa, talvez a Attractive tivesse reincidido o contrato de todas elas, até porque as meninas foram as vítimas e a Attractive não gostaria de ser, meio que, o outro vilão do recombenso das meninas. Mas, agora que a Kena votou definitivamente para a Attractive, nós podemos pensar em dois futuros para ela. Primeiro, é um debut solo, claro, né? É a primeira coisa a se pensar, já que pode aproveitar a imagem recém-lavada dela, depois de tudo que ela passou. E o segundo seria ela acabar entrando na formação desse novo grupo que a empresa pretende lançar. Grupo esse que eu cheguei a falar em outro vídeo aqui no canal, e grupo esse, que já mostra que vai ter uma certa repercussão em seu debut, porque os coreanos e alguns estrangeiros, né, já estavam apoiando a empresa loucamente, pedindo, realmente, que eles deixassem as garotas do 50-50 e só focassem nesse novo grupo. Então, realmente, tem bastante gente acompanhando esse recomeço da empresa, e se eles colocassem a Kena na formação, eles chamariam ainda mais atenção no debut do grupo, porque seria um recomeço tanto da empresa como da própria Kena, depois de toda essa polêmica. E, sendo sincera, é bem provável mesmo que ela vote nesse próximo grupo da empresa. Mas seja lá como for desenrolar desse recomeço da empresa e das garotas, a única certeza que temos é que não teremos um retorno desse grupo que tinha tudo para desbancar as grandes empresas e os grandes grupos de K-pop. Elas debutaram maravilhosamente bem, uma formação linda de se ver, e que claramente era voltada para o talento, e que, infelizmente, vamos perder pela ambição das empresas, principalmente a Data Givers. Espero, realmente, que as meninas continuem juntas, continuem amigas, mesmo depois disso tudo, e que, em algum momento, elas consigam voltar para a indústria, né? Seja no ramo da atuação ou do K-pop mesmo. Espero que elas voltem, porque, realmente, vai ser uma perda de talento o K-pop não ter o 50-50. Mas é isso, amados, o vídeo mesmo era para dar a minha opinião, porque, ao mesmo tempo que eu fico feliz com a saída dessas outras três integrantes, eu fico pensando se a Ken, ela não se arrependeu de ter feito isso, porque agora ela vai estar na empresa sozinha agora, e pode ser um pouco estranho, né? É o que eu acho, depois de tanta reviravolta, depois dela ter sido a culpada e agora vítima, e voltar para a empresa, será que eles vão tratar ela bem? Tudo isso passa na minha cabeça. Mas me contem a opinião de vocês. Amados, o vídeo foi esse. Beijos e até a próxima.